Super Pop! Vem com o Bartô! Da Ferreira Pinzos, também tá indo no circuito com a gente! Alô, Bartô! Não preciso visitar, vou mandar um retrão Não preciso visitar, e pro adão de whisky, no modo pinto bravo E pro adão de whisky, no modo pinto bravo Puxa o cabelo dela, é pinto rebado Vai que 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 vai Pinto rebado Bob! É o pop em breve, Gené! E aí, Manu? Eu só fiz o mesmo, não estando perto, sabe? Bora, Adriano, no máximo! Bora, Jean, bora, Julinho! A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Nosso parceiro Will, fiscal geral da selva, ele e a patroa Carol A patroa Carol tá aqui na área O maior do norte Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo E na tabela o que me é assim Ligou o paredão, começou por Dulce Paradas do bairro, jogando em mim Vamos assim na manha, meu pobre! Eu que manto, assim que funciona Eu que manto, assim que funciona Eu que manto, assim que funciona Toma, 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 toma E na tabela o que me é assim Olha o rindo! O fera no chute da sorte daqui com a gente no pop! Paredas do bairro, jogando em mim Eu que manto, assim que funciona 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 Acelera! Acelera tudo, acelera tudo, acelera tudo Acelera geral, meu águia! Acelera aí, acelera aí! Vai acelerando, 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 acelerando Digelor, rock, tudo, botando Explode o banco! Vai! Toma, caqueado, toma, toma, caqueado, toma, toma, caqueado, toma Os caras doidos jogamão e dale sal Joga, dale, 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 sal Os caras doidos jogamão e dale sal Sal, 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 sal Salve, dale, sal O bonde das maravilhas cansa pra valer Cada um dessas viras Tem um superpoder A violência, escutem Toma, caqueado, toma, toma Do gigado, toma, toma, caqueado O bonde das maravilhas cansa pra valer O bonde das maravilhas cansa pra valer Se salve, vai voando Tá 1400 pra valer Vem! Vem! Allow 17 que tudo aconteceu Vale vale de favela questions Abenção tenha 15 Abenção tenha 15 Abenção tenha 15 Naquele pique Só coro brabo Naquele pique Só coro brabo Vai! O bonde das maravilhas cansa pra valer Cada um dessas meninas tem um superpoder Vai, garoto! Mas é licita ao Neymar Jum, jum, acessórios! A referência em peças e acessórios em breve! Mas é licita ao neymar Essa é a tropa dos raú Onde é o cartão clorado Mas esse é o cartão, o cartão, o cartão, o cartão Bora, Marujo! Bota, enche o bato Já tá em crise, mas nós tá do passado A pelo tá repa, desfascado A conta que o dia já tá tudo Quem fica parado vai levar um Jum, jum, acessórios! Quem fica parado vai levar um Tá ligado que o DJ Davis tá tocando Que ninguém fica parado O pop live tá tocando Que ninguém fica parado Mostra que tu é doido Mostra que tu é porco Mostra que tu é porco Pra fazer o cateado Mostra que tu é doido Pra fazer o cateado Vai dançando, vai E aí, Fugustódio, Dambi Tá aqui com a gente no Pop, garoto! Não quero esquecer, dá pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Taca nessa nova dentro do gol E digou que esse popô Vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Acho que eu vou Taca nessa nova dentro do gol E digou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Do grupo, ai sapateza, ai ai sapateza Toma, 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 vai Vem, força da ribadarada, vem, força da ribadarada, vem, força da ribadarada Debaixo vai se nessa porradão, debaixo vai se nessa porradão Quem não faz a posição, o que tá bom no teu bundão Quem não faz a posição, o que tá bom no teu bundão Vai do gaqueado, gaqueado, no jinha Vai do gaqueado, 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 gaqueado Bora meu copia Josimar o rei da verdura, da seasa, vem de Belém, curte o copia aqui em breves, beleza? Bora Josimar Quer carinho, quer pressão Quer carinho, quer pressão Quer carinho, quer pressão time Toma, 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 pai Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Treme, treme, treme Treme, 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 treme Oh, novinha, senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso O maior reveio tá chegando na arena do parque Mais de 20 Sousa Automotivos Vale do Jay Fernando Boy Vale do Alemão também, Alemão top E o rock do Fabrício em batida Vai ser muita onda Tá com saudade de mim Tá chorando por aí Eu sei Fingi que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é bem E aí, meu Deus Cê tá onde? Eu estou aí Nessa garrafa de giz Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de giz Que bebe pra esquecer de mim Bora, Bené Marques Tá aqui no Pop, meu irmão Esta é a história Que é respeitada em todo Pará Se eu pudesse voltar Naquela noite Nossa história de amor Nossa história de amor Eu estou aí Bené Marques e a primeira dama Lia Alves também Daí com a gente No Pop Bela olhinha Olha assim, meu Pop Vai aquecendo tudo Já já deu o vão Faz, faz Faz o caqueado da pantera E faz, faz Faz o caqueado da pantera E faz, faz Neguinho Carvalho Já na área Debaixo do meu chaveu Não vai sair Eu sou o combo Perfeito pra iludir Te prepara, bebê Te prepara Que mina simpática Me olhou de canto Quando juntei na área Foi no bailão da serra Que lá se destaca Vai, meu Pop Pop no volume reduzido Foi no beco do meio Que começou a daldar Os floridos Super Pop Live E o house, e o house Bota, bebê Vai Meu amigo Beduga Digital Também tá aqui comigo Alô, Beduga O abraço do maestro Martins Outilete Aqui com a gente Obrigado, viu, Martins O Ígaro Silva Roberto também O Johnny Smith Bull E também o nosso amigo Cabelo Cabelo Choptel Irmã Vai Ingo Custódio Alô, Ingo Quer sentar pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Taca nessa nobia Dentro do fogo Me enxigou que esse popo Vou te amassar Dentro do gol Ei, o pop É o pop Taca nessa nobia Dentro do fogo Me enxigou que esse popo Vou te amassar Dentro do gol Vim nobia Vim nobia Vim nobia Vim nobia Vim nobia Vim nobia Bruno, passaram É que a gente não veio Tonelada Comandante Poxes aqui na área Obrigado Vai novinha Vim novinha Vai novinha Vou falar agora Vê se não bate biela Os dez mandamentos Que tem dentro da favela O primeiro mandamento É não caguetar Cagueti da favela É DJ O segundo mandamento Já já eu vou dizer Com a mulher dos amigos Não se deve mexer O terceiro mandamento Eu vou dizer também É levar Vim nobia 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 Ela chega pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão É que ela foi muito bem Igual ela eu acho que não tem Fica de quatro novinha Você é sensacional Trava novinha Trava tudo Vai 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 Trava 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 Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorrado Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorrado Que a minha vida é putaria Que eu não vou Quem sabe nada Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma Tu tava no show do águia O show do águia Vem assim beber Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela não tem caô É todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Sentando e depois rebola Vai 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 Não para não, não para não Tu vai satar pro alvadão Não, 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 não Não para não, vai Não para não, não, não Não, 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 não Não, não Não, não Ela representa da condor Sentara, sentar com pressão Em cima do homem Mantada em TV Então já a borra meta Ela tá na roda, ela quebra o quadro, ela já tá cheia de tensão No beat do tênis vai levar Já? 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 BH Utileta! Tá todo mundo com a gente, Léo! Tu vai se atar com uma foda Vai, 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 vai Mano Zéfi, Mano Zéfi Eu quero o Zéjinha Cansei dos cento e cinquenta Vou dançar no seta Mano Angel, Mano Angel Eu vou cair de treta Vou chamar as amigas Bora, meu amigo Bartonha e a Ferreira Pinzos aqui com a gente Senta, 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 senta Vou mandar um refrão Não preciso de citato Eu vou mandar um refrão Não preciso de citato I! Pro adão de whisky no modo Pitbull brabo I! Pro adão de whisky no modo Pitbull brabo Puxa o cabelo dela Vai Pitbull enraivado Pitbull Pitbull enraivado Vai que, vai que, vai que, vai que vai E vai que, vai que, vai que, vai que vai E vai que, vai que, vai que, vai que vai Eu preciso de cidadão, vou matar um rafão Vale do J Marujão Essa é a velha guarda, tá aqui com a gente no Pob, bebê Eu não tomaram, tá cantando, dançar, curtir Ficar de bom Mas quando chega eu não parar Se sento bem, eu pego ao falar Eu não tomaram, tá cantando, dançar, curtir Ficar de bom Dá pro ar, pro ele é mal Quando chega eu não parar Se sento bem, o Pob voa Eu não via, crescer da postria Fé de putaria Então vou te dar Vai que, vai que, vai que, vai que, vai que, vai que Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima e vai batendo na palminha Bate, bate na palminha Quem não tem hora pra chegar em casa, bota as mãozinhas pro céu aí que eu quero ver E joga pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu Vai batendo na palminha A torcida do pai Sandu veio hoje A torcida do clube do remo faz barulho E bati na palminha, bati, bati na palminha Só quem tá solteiro aí Quem nunca vai casar dá um grito Quem ama ser solteiro dá um grito E canta, e canta, e canta, e canta Quem tá casando fica em casa e os solteiros comemora É tchau pra quem namora 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 Eu tô no baile, eu tô curtindo Rodeado de gostosa É tchau pra quem namora Tá tchau Lá você é machado daqui no blog É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora E vai, e vai Eu tô de volta no mundo Tá solteiro, eu tô firmado Tô de volta no mundo Vai bota elas pra mamar Nós é ruim não marcar, tocar Depois chegou emocionado E pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem Falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou E aí Boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou O bom de ter Trouxe o telhado, cama redonda, faz o movimento E agora, beleza? Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento Vixe, marinha De frente e de lado, por cima, por baixo, gemendo Bastinho Com amor e com carinho Faz um Vuk Vuk Sentando de quarto Vendo chup chup e babado Silva Lanches A terra virgem da curtida online O Polo Belo Silva Cara de safada vai movimentando Faz um Vuk Vuk Sentando de quarto Vendo chup chup e babado E molhado Joga de latim Que eu vou encaixando Cara de safada vai morrer Que amigo Erivelto também tá aí com a gente É o Erivelto Bora pra cima, mano Acelera meu clube Acelera tudo Acelera geral meu águia Everybody's going to the party Have a real good time E doida 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 Pai Dancing in the desert Blowing up the sunshine E sai do chão Sai do chão Sai do chão Sai do chão E sai do chão Sai do chão Bora, brothers Super pop Galipop Difunga pro pop, bebê Sai do chão É a agitação, doutor Dani pop Super pop Super pop live E sai do chão É a agitação, doutor 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 Vou sentar por cima da maca, volgada, te olhando de costa, cara De safada, puxando o cabelo assim, fico molhado, eu chamo no teu fico, sussurro, mão cara Vou sentar por cima da maca, volgada, te olhando de costa, cara De safada, puxando o cabelo assim, fico molhado, eu chamo no teu fico, sussurro, mão cara E vai que vai que vai que vai que vai que vai que não para, me arranha gostoso Não para, me soca de novo, não para, não para, não para Vem, moreninha, satisfazer a morena aqui Eu vou Vem, moreninha, satisfazer a morena aqui Eu vou, eu vou, eu vou Vem, moreninha, satisfazer a morena aqui 15 minutos de sentar, faço você se ilude 15 minutos de sentar, faço você se ilude Vem, moreninha, satisfazer a morena aqui Hopi, sum Vem, moreninha, satisfazer a morena aqui O arrasta, povo do Pará Ai, novinha, na onda, na bola Toco, Madonna, em prazo, dono, não tome a pareda Hoje é novinha, não quer causar Chaka, 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 chaka lago Chaka, 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 chaka Chaka, chaka, naunu, tchaka Chaka, 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 chaka Chaka, chaka, chaka lago Chaka, chaka, chaka Tğa, t Craftacha, t occurser a morena aqui Taca, taca, chaka, chaka Chaka, tcamera, taca Taca, taca, t obstructacha Ticketmaster, lago Novinha, taca Só quem tem uma amiga fofoqueira aí aponta para ela Taca Fala assim agora ó Fala assim 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 Fala assim